Olá meus amigos e minhas amigas do canal Coisas do Sertão, de volta aqui com vocês Cícero Santana apresentando para vocês o nosso Nordeste, como está hoje o clima aqui na nossa região do Sertão de Alagoas, para vocês que estão aí em outras localidades, em outros municípios aqui do nosso Sertão de Alagoas, mostrando para vocês que hoje está um clima diferente bastante chuvoso aqui na nossa região, claro que não está chovendo aqui, mas quem sabe daqui a pouquinho pode chover aqui na nossa região, eu estou aqui no sítio Camaratuba, eu já fiz diversas gravações aqui no sítio Camaratuba, olha como está a paisagem, está já começando a chover aqui bem próximo, bem próximo, deixa eu só mostrar aqui para vocês, como se encontra aqui esse pé de acerola, está muito bonito aqui, muito carregado vou me afastar mais um pouquinho aqui, porque já está caindo os primeiros pingos, como nós chamamos de chuva, está muito bonito, olha só, aqui no nosso Sertão de Alagoas, quando chove no Sertão, todo mundo sabe que é alegria para o sertanejo, o sertanejo homem do campo se alegra, fica muito feliz porque está chegando o período da plantação do milho, do feijão de corda, do feijão, de arranca, a plantação de diversos produtos aqui no nosso Sertão de Alagoas como é bonito, né, olhar essa paisagem maravilhosa deixa eu ver se eu consigo aqui, para vocês que estão neste exato momento acompanhando o canal Coisas do Sertão, deixa eu ver se eu consigo aqui ler algumas mensagens de algumas pessoas que com certeza estão mandando mensagens para o canal Coisas do Sertão a Maria Célia, ela comenta o vídeo que eu coloquei lá de Fazenda Nova, ela diz assim que legal primo, muito bom ver a banda de Pífano de Fazenda Nova, meu tio Cícero, um abraço que Deus abençoe a todos, São Sebastião e Teceda por todos aí, ela está se referindo ao vídeo que eu postei lá de Fazenda Nova e o tio Cícero é o irmão de sua mamãe a dona Lia, né, quero mandar o meu abraço para a senhora, viu dona Lia que está acompanhando com certeza também os vídeos no canal Coisas do Sertão eu também já postei o vídeo do pão da batata ou de batata que tia Vandete ela fez e a Rosinete Rocha, alô prima, ela diz tudo o que ela faz fica uma delícia é verdade, né, tudo o que tia Vandete faz fica uma delícia, é verdade, tá certo? Marcos Silva, um abraço também, canal MS Minha Alagoas, meu Brasil deixa eu andar aqui um pouquinho mostrando para vocês aqui como está o nosso Sertão de Alagoas eu estou encantado aqui com esse pé de acerola que ele está carregado, como vocês estão vendo carregado mesmo de acerola a Rayane, muito feliz, alô Rayane, um abraço, ela diz, deve ter ficado muito bom ela está se referindo também ao vídeo da tia Vandete, não é? um abraço Rayane a Selma, diz parabéns pela entrevista, ela está se referindo à conversa que nós tivemos o bate-papo com o Marcos Silva, né, lá de Fazenda Nova um abraço também para Quitéria Félix do canal Confabulenda alô Matheus, o Matheus também está acompanhando, né, o Matheus Santana ele é filho do meu primo e compadre Sebastião alô Henrique, também está sempre acompanhando os vídeos no canal Coisa do Sertão o Cristiano, um abraço Cristiano Santos, Aline Santos, alô Aline, falando em Alino Aline, eu mando o meu abraço para o Zenivaldo, né, o popular Zeninho também para Creuza, aí em Santana do Ipanema ela diz assim, olá, boa noite professor Cícero, obrigado por trazer essa tradição famosa do nosso padroeiro São Sebastião através do canal e pudermos vermos essa belíssima festa, pena que não pudemos comparecer está de parabéns aí ela coloca aqui, professor Cícero Santana muito obrigado, viu Aline, Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família olha como está legal, como está bonito o nosso sertão de Alagoas Julio, aqui mais uma mensagem do Cid Clay Silva alô Cid Clay ele diz aqui, parabéns meu primo excelente apresentação da última noite da novena São Sebastião gostei bastante das entrevistas tudo bem, espontâneo, maravilhoso que Deus te abençoe abundantemente espero por mais um vídeo ele quis falar de mais um vídeo no encerramento da festa de São Sebastião lá do Povado Fazer Nova mas não foi possível a gente comparecer no encerramento abraço Cid Clay o Soldado 476 ele diz aqui parabéns pelo seu trabalho que Deus te abençoe sempre abraço do canal Soldado 476 um abraço para você Rayane, ele diz parabéns pelo seu trabalho gostaria que você mostrasse outras artistas da cidade de Olivença banda de forró da cidade, comediante de outro gênero musical já está na lista aqui, tá bom? a gente vai ver aí que nós podemos apresentar para vocês deixa eu mostrar aqui de pertinho esse cajueiro e aqui temos o cupim famoso cupim que sempre gosta de se alojar nos cajueiros está vendo aqui está vendo aqui muito bem estamos mostrando para vocês a paisagem aqui do nosso sertão de Alagoas e também interagindo com os nossos internautas a vocês que mandam as mensagens eu estou aqui lendo um pouquinho de algumas mensagens que vocês mandaram minha gratidão meu abraço para todos vocês essa aqui é uma roça ou seja uma plantação de cana como vocês estão vendo aqui cana de açúcar aqui na residência do meu sogro é pouquinho aqui olha como está bonito deixa eu ver aqui se eu consigo ler algumas mensagens mas um abraço Wagner Silva um abraço também para o Fernando Costa ele que diz ó meu primo mando uma cuia de farinha para mim ele está se referindo ao vídeo um abraço Fernando Costa a Graça Morena a Neide Oliveira o José Alves Damião Silva alô Damião Silva um abraço do Cícero Santana a Claudete Aparecida um abraço Claudete a Eva Machado ela que também está acompanhando os vídeos no canal Coisa do Sertão a Inéia alô Inéia a Inéia Santos lá de lá de Minas Gerais um abraço a Delma um abraço para minha cunhada Delma também acompanhando o Henrique agora lembrei do Henrique lá de Arapiraco ele que não perde um vídeo está sempre acompanhando os vídeos no canal Coisa do Sertão diretamente lá de Arapiraca alô primo o José Carlos o papai do Henrique também a mamãe a Aparecida um abraço para todos vocês aí de Arapiraca que não perde um vídeo no canal Coisa do Sertão olha estou mostrando aqui para vocês um pouco de como está esse finalzinho de tarde aqui no nosso Sertão de Alagoas Jailto Oliveira um abraço para o Jailto Oliveira né o Jailto Oliveira ele que também acompanha os vídeos no canal Coisa do Sertão a Eliane Dantas um abraço Eliane o Moisés Soares nunca mais eu falei no Moisés né Moisés um abraço vamos Moisés Moisés que está sempre acompanhando lá em São Paulo na cidade de Bauru ele está sempre acompanhando os vídeos no canal Coisa do Sertão a Jailza ao José Carlos lembrei sim do meu mano alô JCS é o José Carlos Santana ele que é membro ah falar nisso gostaria de falar para vocês que quem quiser participe né do clube de membros do canal Coisa do Sertão para que possa fortalecer o nosso trabalho para que a gente possa produzir mais vídeos em outras localidades distantes tá certo se você puder dê uma olhadinha lá no clube dos canais do Cícero Santana tá bom um abraço para todos José Heraldo Torquato um abraço José Heraldo deixa eu ver aqui mais temos a Vânia Santana um abraço Vânia o Cláudio Barbosa não poderia deixar de falar nele o Cláudio Barbosa que está sempre acompanhando os vídeos no canal Coisa do Sertão e o Debrando um abraço e o Debrando José Paulo Santana o meu irmão também um abraço pronto é isso aí gente eu só passei aqui mostrando para vocês como é que está o nosso clima a nossa paisagem hoje eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês muito bem estou finalizando mais um vídeo aqui no canal Coisas do Sertão meu abraço para todos vocês que estão sempre assistindo nossos conteúdos aonde quer que você esteja olha só como é que está o nosso sertão nesta tarde maravilhosa neste dia abençoado está trovejando agora está trovejando aqui no nosso sertão então é isso está certo então se você puder dar aquela forcinha para o Cícero Santana o canal Coisa do Sertão eu agradeço muito está bom agradeço muito vocês podem compartilharem vocês podem deixar aquele like e se você puder se tornar membro do canal Coisa do Sertão gente isso vai fortalecer os nossos conteúdos nós vamos produzir mais outros vídeos olha nós temos muitos conteúdos para ser apresentados aqui no nosso sertão e com certeza com o apoio de cada um de vocês com certeza nós vamos chegar longe vamos chegar distante a gente quer em um futuro que se Deus quiser não está muito distante nós dar sequência a esses vídeos em outras localidades em outros locais mais distantes aqui da nossa região está certo canal Coisa do Sertão aquele abraço e vamos finalizar mais um vídeo mandando aquele abraço para todos vocês tchau tchau fica com Deus tchau 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 tchau